Eu queria saber também como se chamavam os terrenos que há aqui, se havia alguns terrenos, se mudava... Ah, o nome dos terrenos? Sim, por exemplo, ela falou em cortina, também já ouviu falar em cerrados... Cerrado, cerrado... Queria que me dizes, esses nomes e para que serviam? Lhatas... Isso, e para que servia isso? Aquilo nos terrenos é uma divisória e uma cortina e um cacho de terreno morado com parede. Uma lhata e um cacho de terreno que foi cortado de outro cacho e depois fica assim as fracciones. Isso e uma lhata, que é um cacho de um terreno. O cerrado também pode ser morado com parede, mas ao invés de ter terra e ser fabricada, tem hierba para as vacas e os animais irão lá comer. E a lhata e a cortina é para cultivar? A lhata e a cortina são para cultivar, sim. O que se cultivava aqui nesta zona? Trigo, centeno, milho ou pouco, mas cultivava nada. E como se chamavam esses terrenos para esses cultivos, para o milho ou para o centeno? Como se chamavam? Tierras. Não, terras trigo. Terras para o trigo. Sí. Tierra para o centeno. Nós de aqui sabemos qual ia o melhor cacho para o rio, qual ia o melhor cacho para o rio. La terra que melhor era para o trigo. Onde a terra mais ruim, que era, no, para Déu, la onda era a terra mais ruim, que no estava também o trigo, semeávamos centeno. Allí semeávamos centeno. O labrador estava onde ia a fração de terra, melhor para cultivar o trigo, ou o milho, ou a luzerna, ou a hierba, ou... O que for. Sim. Mas pode ser em qualquer parte do lugar. E havia algum terreno para que o cultivo fosse da aldeia? Não, aí ali arriba um prado que ia de toda a aldeia, mas que ia encerrado, portanto, só da hierba, não ia arado, não ia fabricado. Era onde trilhávamos, onde a gente trilhava o pão quando lhe ia chegar a mano e... E isso tem uma coisa muito engraçada porque, se contar do início, portanto, quando se andava a fazer as chegadas, e se andava a carrear, a buscar os manolhos, os manolhos, para casa, era com burros, ou com machos, ou com vacas, ainda não ia haver tratós, nem ia haver nada disso. Carros, vacas... E então, puniam ali os burnaus, os burnaus eram onde puniam o trigo, para depois venirem, para depois o trilharam, ou com animais, ou... Para tiraram o grano de la palha, para haver essa separação, não ia. E então, esse prado, como lhe chamam, que é do povo, portanto, sirve para isso. Mas isso ia coutar, e depois sirve para os animais que comeram durante o ano, mas isso tem uma... E no dia 8 de maio, coutam-lhe, nós dizemos aquilo, o prato está coutado, queres dizer, a partir do dia 8 de maio, os animais não podem ir para lá? Não, no dia 25 de março, e no dia 8 de maio, soltam-lhe. Ah, então... No dia 8 de maio, eles soltam-lhe, sim. Então, eu era pelo contrário, a março, coutam-lhe, e se os animais iam para lá, venia a guarda e multava-lhes, antigamente, pois já não ia ser. Mas ainda continua. Não, mas já não há multas. Não há multas, mas ainda continua. E então, após soltam-lhe, eu digo que os soltam, já tem uma hierba assim, e podem ir todos os animais da aldeia para lá, junto a salhar... Menos as ovelhas, vacas e burros, e cabalhos, menos ovelhas. Juntavam a salhá-los 500 animais no dia 8 de maio, e após ficava solto durante uns tempos. E após, quando já havia pouca hierba, havia outra altura, que eu não sei quando ia, e a que os soltavam para todos os animais, aí os ganados iam para lá. E assim, para todos. Ainda acontece isso hoje, mas com menos frequência. Parecia que nos guardas, antes de menino, a propósito, amultaram os animais que estavam ali a comer, hoje já não vêm. Sim, claro. E um terreno que quedava a descansar durante um ano, o que se chamava? Um Pousadilho. Chamava-se Pousadilho? Sim. Um Adilho. Um Adilho? Era um Adilho. 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 Este é o paraíso. Este sou da flora. Sim. Este sou da flora. E de frutas? Que árvoles têm aqui? Aqui há uma figueira, da figo, e umas maçaneiras ali daquele lado. Mas o que é, das maçaneiras? Maçanas. Da maçanas. Um pocegueiro que está ali, da péssicos. E os outros porém da cura. Uma nozeira da nozes. Sim, a nozeira nozes. E mais? Uma oliveira da azeitonas. Uma oliveira da azeitonas, aquelas que estão grandes. Uma amendoeira da amêndoas. Veja, uma amendoeira da amêndoas. Os cerejeiros dão cerejas. Um abrunheiro da abrunhos. Ameixoeira, ameixas. Mas as ameixas não se chamam ameixas, pois não? Chamam. Há ameixas e há brunhos. Umas de uma maneira e outras outras. Não são de uma qualidade. Outros são de outra. Marmelos, marmeleiros. Marmeleiros. E aí... Um é um que lá há com muitas bolinhas dentro. Rumás. Aqui há poucas. Aqui é muito frio. Aqui não há. Mas muitos chamam. Rumaseira. Não de rumaseira. Chama-se rumaseira? Ruma. É, pois aqui não há nenhuma. E castanha, não há? Castanha, sim. Castanheiro. Antigamente só leviam para dela, castanheiro. Agora já e por todos os lados. Antigamente quando eu me criai só leviam para dela, um perreno grande, e cada um plantava lá um castanheiro. E após... Teniam um guarda para que Naide fosse apanhar as castanhas em baixo do seu castanheiro, até o dia de todos os santos. E os guardas não deixavam ir lá a Naide. Pagávamos uma quarta de castanhas por cada castanheiro, por guardar os castanheiros. E chegávamos, estava o suolo carregado de castanhas. E apanhávamos as castanhas, levávamos-las para casa, que eu tenho um grande que ocupa isto tudo, só que agora. Agora vão e roubam-las. Antes não, antes não as levavam. Agora levam-las. E agora já e castanheiros por todos os sítios. E aqueles castanheiros, quem ponia os castanheiros pagava a pagada deles. Agora, aquilo ali é baldio. E é um terreno baldio. E nós pegávamos o terreno onde estava o castanheiro que ocupava. E aquele ocupava muito e levava muitas castanhas. Ainda fui com a Paulina, e foi a filha de Sudelo. Quando Paulina tirou a carta de trator, fomos com o trator, ia apanhar as castanhas e traímos cada uma saca de castanhas para trazer para casa. E agora já e castanheiros, já plantaram muito castanheiros. E aí castanhas por todos os sítios. Naquele tempo não. Aí um nome para um conjunto. E o dia de todos os santo, o dia de todos os santo também, soltavam-se os castanheiros. E então, os amos já vinha apanhado, eles queriam apanharem. E eles que não, iam de Enfanhas, iam de Aldinova, veniam do Castro, dos espanholos, veniam de todos os sítios, apanhar castanhas ali naqueles castanheiros, apanhavam-las todas. Não se lhe podia dizer nada. Estava solto, era como parado. Não se lhe dizia nada, cada um apanhava-las e levava-las para a sua casa. Agora já e castanheiros, há muitos sítios. A castanha vende-las a comprar. Vende-las a comprar e faz muita coisa com as castanhas. Como se chama, quando comemos um peça ou um abrunho, aquela colchadura que queda dentro? O peço? O peço, o abrunho, a cideja. O carom. O carom. O carom. O carom do peço. Mira, daquele peço que há ali, aquele pesqueiro. Tem um carom grande. Tem o carom, o carom, o carom grande, tenho-lhe para mostrar-lhe. E eu já plantei num vaso, aquele carom, e depois aquilo nasce, nasce e planta-se noutro sítio. Conforme aquele, em dia como nascem, e são grandes, bons uns de uma maneira, outros de outra. Mas desses já levaram muitos. E uma última coisa sobre isto, do Asabes. Há algum nome para lanús, quando está seca ou podre? Para lanús? Sim. Quando uma coisa está podre. Está podre. Um anús podre. Um anús podre. Um anús podre. Que plantas há assim, ao pídeo dos caminos? Freixos. Peixos. Carvalhos. Plantas, plantas pequenas. As plantas de fruto? Por exemplo. Não, não. Plantas normais. Plantas normais. As selvagens que nascem. Sim, as selvagens, ao pídeo dos caminos. Mas são os preixos. Ah, freixos. Não, não. Pequinhas. Há aí as baleias. Isso. Ah, olha. É assim pequenitas. É assim, as silvas. Há aí as garbanceiras e uma hierba, não é que chamam as garbanceiras? Não, são as silvas, tem as silvas altas. E aquelas plantinhas verdes que nascem nos muros com a humidade, com as chamam. Que tenen assim o cosicardão de nu... Não, não. São muito pequenas. Também há nas árvores, às vezes. Tem um alas aqui, homem. Acho que não me lembro de ver o nome. Musgo. E é musgo? Musgo. 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 E uma planta que, quando nos toca na acción, fica a todos. De pica. E pica. Ah, e são as ortigas. 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 Ortigas, ortigons. E que dá mores. Silvas. 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 Há uma coisa que há no bosque, que se arranca, são tipo uns fungos, que se come. Uns come, outros tem veneno. Como se chama isso? Ali no prado, nós quando éramos garotos, chamávamos as primaveras, ou as campaninas, que arrancávamos o volvo. E isso é o que? Como se chama isso? As campaninas, não era? As amarilhas. Mas isso aqui é uma planta? Não, isso é um hérvico que nasce, dá uma florica amarilha e depois com um palo arrancávamos assim e comemos a cabeça que estava em baixo. Sim, é certo. Mas estava a perguntar por outra coisa, que não são flores. Nascem aqui das árvores, dos pinheiros. Cogumelos. Sim. Sabem-se cogumelos aqui? Sim. Míscaros. E há outros nomes? Há outros tipos? Sim, deve haver. Os míscaros, os rocos. Os rocos. Os rocos. Marifuxes? Marifuxes? O resto não sei mais. Como se chama isto? Este lhe é yerba... Não é uma yerba? A ver se é que se vem bem. E é? Estas são as boas, às vezes se dava para os animais, estão nas riberas. Ah, estes são os fetos? Fetos em portoês, cuidado. Fetos... E aqui, como se chama? São fetos? Não. Fetos, não? Não. Não me lembra. E há nomes, há topónimos, há chamadeiros com este nome? Sim, provavelmente. Nos sitios onde há muitos, que são as zonas úmidas. Nas riberas? Nas riberas, nos charcos. Nas charcas. Nas charcas. Não me lembrais? Não me lembro do nome agora esse. Nas charcas, onde? Agora já ia mais, não? Agora esse nome já ia mais fetos? Já ia mais fetos, já não. Já. Ah, um importante. Eu também estava pedido os caminos e usava-se para barrer o xano. Das covas? Pois sim, certamente. Escovas. Ah, este é o Codesco. Este é o Codesco. Este é o Codesco. Para quem se usava o Codesco? Para barrer as parvas quando se estava a trilhar neste tal cerrado que gostávamos a dizer. Para barrer o solo que tinha hierba e isto ia duro e barrer os granos. E aí E aí E aí E aí